E aí E aí E aí E aí Cê abaixa Cê abaixa Vai, cê abaixa E aí Diz o ele Diz o ele Diz o ele Diz o ele E aí Diz o ele Não, 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 não Morre em pé Olha esse ele tem costa agora Olha esse ele tem costa E aí Pegou, pegou Aí Aí E aí Sai E aí Sai 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 Brincadeira Olha aqui Vem, sai Sai E aí E aí Ei 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 Tchau, tchau.